Agora eu estou te vendo você falar, não é, Maurício? Estou me lembrando de quando você veio ao meu programa e preveniu a todos que deviam se afastar dos aeroportos americanos, porque ia ter um atentado que você previu, e o atentado aconteceu, foi dia 6 de janeiro, em Fort Lauderdale. E a hora que eu estava lá, nos Estados Unidos, não estava em Fort Lauderdale. Mas aconteceu e eu falei, olha, Maurício, aí, não é? Me lembro quando você veio ao meu programa e falou que Donald Trump ia ser o presidente dos Estados Unidos. Eu tive uma enxurrada de pessoas, ela ficou louca, porque o Trump, até então, tinha chance zero. A chance era zero e você acertou. Me lembro do João Dória na prefeitura, o que mais? Temer não caiu, Temer não vai cair. Eu me lembro disso também, eu me lembraria de várias coisas. Mas vamos ao que interessa. Quem vai ser o próximo, vamos direto ao ponto, quem é que você vê, quem é que você viu que será o próximo presidente do Brasil? Maurício, existe o seguinte, eu olhei o mapa astral de todos os candidatos e devido ao que está acontecendo no céu, a gente tem que levar em conta que Saturno vai entrar em Capricórnio. E o que significa isso? Conservadorismo, direita, valores, família, tradição. E outras coisas, obviamente. E quem vai levar a presidência chama-se Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Sim, ele vai levar a presidência. E vou avisar os seus telespectadores, eu não sou paga por nenhum político, eu sou a política, eu não faço nenhum trabalho para ninguém, porque até isso... Então, como eu falei que Trump ia ser presidente, então, Bolsonaro vai ganhar essa eleição, porque é o destino dele ganhar essa eleição. Você viu claramente. Vi porque eu estudei o mapa de todos os candidatos.